Conexão Itajubá está recebendo aqui nas ondas da panorama as meninas do colégio empreender com as suas experiências mirabolantes eu recebo aqui a professora Patrícia Daniela Patrícia é um prazer te receber bom dia bom dia Otávio prazer é todo meu estar aqui com você hoje e também recebo aqui a professora Valquíria Alessandra Valquíria é um prazer estar com você bom dia bom dia Otávio bom dia a todos os ouvintes é um prazer enorme estar aqui também no programa meninas a questão é a seguinte quando a gente faz aí essa as aulas remotas pra como nós comentamos no início pra jovens e pra adultos já é um desafio grande porque vocês são as meninas da do das aulas presenciais e o desafio duplo pra vocês talvez triplo é dar aula pra criança na pré-alfabetização então começo com a Patrícia explica o que como é que é isso Patrícia quais são as dificuldades e as facilidades sim na verdade no começo foi um susto pra todo mundo né as aulas online como você diz pra adultos é bem mais fácil você orientar mais fácil explicar porém as crianças têm uma adaptação muito fácil do do meio que ela vive então nós procuramos sempre deixar as crianças à vontade na hora das aulas aulas as aulas são dinâmicas então em nenhum momento a criança ela ela acha que ela está sentada ali e ela tem obrigação de ficar ali as aulas são totalmente dinâmicas para que elas se sintam à vontade de estar ali elas na hora que dê o horário da aula elas têm a vontade de sentar e ver a professora pois é então me explica como é que funciona isso a hora ela tem uma hora um momento que ela tem que ir pra frente do computador como se estivesse indo pra uma sala de aula exatamente as aulas nós são turmas grandes então nós dividimos a turma em dois horários quando dá o horário da primeira turma eu mando o link nós mandamos o link a criança já os pais recebem o link pelo whatsapp né o grupo que é formado pelo whatsapp esse link a mãe já entra e a criança está ali uniformizada a é isso uniformizada porque nós fazemos projetos nós tiramos as mães tiram fotos pra gente vai pro colégio dentro de casa isso e a criança também uniforme igual a gente fala uniforme ele serve tanto pra mostrar pras pessoas né o bem-estar da escola né mostrar o trabalho da escola mas pra criança é ela tem que entender que o uniforme é rotina de escola se a criança está uniformizada aquele momento é pra ela estudar então se a criança faz aula de pijama por exemplo pra ela é uma descontração né ela tá ali no recreio e não é esse o intuito do colégio o intuito do colégio é continuar com as aulas online porém com a mesma qualidade das aulas presenciais e nós não perdemos de maneira nenhuma qualidade porque as crianças elas sabem que aquele momento é o horário da aula o valquíria a patrícia tá falando aí de que é uma aula dinâmica como dinâmico fazendo o que ela é dinâmica em todos os sentidos então né igual a patrícia comentou nós temos uma rotina pra seguir contamos muito com a parceria dos pais os pais são muito parceiros com a gente então sem a participação deles né não seria tão possível e como ela disse também a qualidade né a gente tá atrás buscando novas metodologias buscando atividades muito lúdicas atrativas pra criança sentar na frente do computador com prazer pra que ela se sinta feliz ali de frente no computador vocês devem estar adorando essa pandemia né essa pesquisa que não para né na verdade a gente aprende na verdade professor ele aprende a cada dia né ele nunca para de estudar e na pandemia eu acho que pra todo mundo em geral tanto pras mães quanto pras professoras é um desafio muito grande porque todo dia a gente tem que aprender algo novo e às vezes a gente fica naquela rotina do dia a dia e a gente acaba esquecendo que tem muita coisa nova pra aprender tanto pra gente adulto quanto para as crianças. E agora vocês têm aquele acréscimo né uma coisa você aprender disciplinas pedagógicas outra coisa que você também tem que aprender informática né novas técnicas de informática e agora nós estamos usando a tecnologia ao nosso favor né então assim foi um grande desafio pra gente também porque nós estávamos acostumadas a dar aula em sala presencial né sem o uso do computador então assim o desafio foi enorme mas as crianças se adaptaram com facilidade nós também né aquela busca incessante por matérias novas disciplinas tudo assim bem lúdico mesmo pra chamar atenção da criança e pra que a aprendizagem dela continue né não para. O Valquíria vamos pra pessoal sintonizar bem o que nós estamos sobre o que nós estamos falando sobre quem estamos falando qual é a faixa etária dessa criançada? Nós estamos com a turma de pré dois cinco seis anos tem cinco pra fazer seis anos pré alfabetização então uma fase né tão importante como as outras mas muito importante porque a fase de pré alfabetização. E é uma fase que a criança é mais do que inquieta ela não suporta ficar sentada dez minutos não é isso? Mas elas ficam? A gente a gente consegue né cumprir o nosso horário direitinho e eles ficam direitinho e termina atividades na pergunta se tem mais porque as aulas são bem dinâmicas mesmo imagino que deva ser melhor do que ficar com papai e mamãe né enchendo o saco dentro de casa. Na verdade os pais eles ficam juntos né? Eles acompanham. Se não fossem eles. Tem brincadeira? Tem brincadeira. Os pais participam na boa? Participam. Tem música. Isso nós tivemos a festa junina online os pais fizeram em casa um cenário fantástico. Olha que legal. Nossa nós ficamos de boca aberta né? Comidas típicas. Comidas típicas dança. Então foi a participação dos pais tá sendo muito importante. Sem eles realmente nada seria possível. Quer dizer então isso é um desafio prazeroso né? Prazeroso. Com certeza. Ô Patrícia o que é que vai ficar dessa experiência pra posteridade? Você acha que alguma dessas coisas que tá dessas instrumentações dessas ferramentas tecnológicas que estão sendo usadas vão ficar pra serem utilizadas ainda mesmo que acabe a pandemia? Mesmo que voltem as aulas mesmo quando voltarem as aulas presenciais? Olha eu tenho certeza que sim. Porque tanto nós como as crianças já já estão vendo a tecnologia de uma maneira diferente. Não só joguinho, não só música, elas estão vendo que tem um mundo tecnológico a favor delas. Então nós vamos usar sim esse mundo tecnológico a nosso favor quando nós voltarmos à normalidade né? E usar mais dessa tecnologia. Lógico, não deixando o dinamismo de lado né? Porque as crianças precisam dessa parte lúdica, mas nós vamos usar sim a tecnologia a nosso favor. Com certeza. Mas isso não quer dizer que as crianças não precisem voltar pra escola. Viu criança? Precisam. Pais também vão ter que voltar pra escola. Precisam e muito. Porque o contato. Elas precisam né? Precisam. Porque o contato. Socializar né? Isso. Socializar com o amigo, com a com a escola. O ambiente escolar faz muita falta pra ela. Por isso que nós usamos o uniforme. Pra ela pra que ela se sinta naquele momento na escola. A escola vai até ela. Então por isso que é muito importante o uso do uniforme também. Ô Valquira, vocês estão com saudades dos alunos? Muitas saudades. Mas mesmo as aulas sendo assim né? Distante, online. Não deixamos de né? De trocar a palavra de carinho. O afeto sempre está presente ali. Nos bate-papos. A gente estuda sim, mas tem os momentos também de brincadeira, de bate-papos. A gente manda mensagem, vídeos. Pois é, nós estávamos antes de entrar no ar falando sobre como é que vocês fazem pra prestar, pra tomar, manter a atenção dessa criançada. O que é que vocês já fizeram de mais diferente? Patrícia. De mais diferente? Já se vestiu de palhaço, já deu cambalhota, dança junto. Nossa, já. A gente dança junto, utiliza fantasias, inventa brincadeiras, então em tudo a gente participa. Faz personagem? Fazemos. Fazemos. Nossa, já me vesti de menino, já me vesti de, lógico, sou mãe, mas eu fiz um papel de mãe, assim, uma mãe virtual. Foi muito legal, muito legal mesmo. Como é que a criançada reage do outro lado? Nossa, eles adoram. Eles adoram, amam, de verdade. Porque vocês, normalmente, em sala, vocês não fazem isso, fazem? Nós fazemos sim, lá no colégio tem um espaço muito bom, então nós aproveitamos bem o espaço, a sala de informática, biblioteca, o gramado, então nós aproveitamos muito o espaço lá da escola. Porém, essas atividades são diferentes, né? Criar um personagem, né? Vamos dizer assim, nós estamos criando cada de um personagem, nós estamos vivendo um dia de cada vez, né? Então, é um desafio muito grande. Lá no colégio, nós interagimos mais com eles presencialmente, mas, na verdade, lá quem são os protagonistas são eles, né? Porque nós passamos todo o papel para as crianças, para que elas desenvolvam. Em casa, nós estamos, eles estão, praticamente, eles estão sendo telespectadores e nós, ali, os protagonistas. Então, a gente tem que prender muito a atenção deles. E como é que os pais participam disso? Qual a importância dessa participação? Então, foi como eu falei, a importância dos pais é total nesse momento, porque sem eles, por mais que o nosso trabalho seja dinâmico, por mais que tenham histórias, brincadeiras, mas eles têm que estar ali. Se eles não estiverem ali participando, primeiro que aquela energia boa tem que ser passada para a criança, não só da professora, como dos pais. Então, os pais são muito participativos, eu tenho mães e tenho pais também, que ficam acompanhando a aula a todo momento. Então, elas estão vendo e para elas, para eles, né? Está sendo muito gratificante, porque eles estão vendo o, esse processo da aprendizagem da criança. Eles estão acompanhando de perto. Uma coisa é a criança chegar em casa, já alfabetizada, pré-alfabetizada. E outra coisa é o pai vendo isso. Então, é muito gratificante. Quer dizer, vai ter pai que vai, de repente, querer que tenha câmeras dentro da sala, quando voltar o presencial, para eles ficarem participando. Vão ficar com saudade. Hoje, hoje pode ser até que eles estão cansados, sejam cansados, mas depois eles vão ficar com saudade. Ô, Valquira, você estava falando da saudade, como está falando a Patrícia aí dos alunos. Como é que você espera essa volta? O que você acha que vai acontecer? Nossa, a gente espera muito, né? Que volte tudo ao normal, que volte logo. É, o Estado, o governo do Estado já está acenando aí com a volta do presencial na rede estadual, né? Vamos ver. E assim, a saudade é muito grande, né? E a falta do contato físico, daquele abraço, daquele sorriso, né? Chamando a professora e falando com a gente, isso não tem preço, né, Paty? É verdade. Então, a gente espera... Chamando de tia, né? Chamando de tia. Tia Patrícia e tia Valquíria. As crianças são muito espontâneas. Então, eles estão, né, o tempo inteiro falando com a gente, querendo abraçar, perguntando. Então, faz muita falta. A gente espera muito. Você, ô, ô, Patrícia, você absorve um pouco dessa, dessa criancice, quando você tá junto com as crianças? Um pouco? Com certeza. Eu acho que é total. Eu falo que a gente não perde esse lado. Trabalhar com criança tem que ser criança. Porque você tem que entender o lado da criança. Muito legal. Então, é, acima da aprendizagem, lógico que a nossa prioridade é que eles aprendam, que eles cresçam, né, é, cresçam maduros, pra que lá na frente, tudo que a gente ensina, seja aproveitado. Mas eu acho que o afeto, a parceria junto com eles, eles saberem que tem, assim, não, não só a tia professora que ensina, mas a tia amiga, a tia companheira, a tia que dá risada, a tia que brinca, eu acho que isso é a melhor fase que tem. O, aqui tem no WhatsApp, tem, tem internauta perguntando como é que ele, como é que ele faz pra ter mais informações sobre essa, essa didática que vocês utilizam, e também aqui no Facebook, a Érica Lorena, manda uma, por favor, manda um abração pra Patrícia, excelente, profissional e amigona, professor Ronaldo Abranches, professoras Patrícia e Valquilha, são profissionais que têm sensibilidade essencial, aqui já vai um discurso de profissão, diretor do Impacto, sensibilidade essencial pra educação com qualidade, orgulho de ter pessoas como elas no Colégio Empreender, tá aí. É, obrigado. Esse é meu amigo Ronaldo, mas é, como as pessoas que quiserem ter informações sobre essa metodologia, ou informações sobre o Colégio Empreender, porque já no ano que vem já abre turma, não abre? Abre, com certeza, estamos abertos. A vida segue, né? Isso, a escola ela fica aberta, no horário normal da secretaria, as pessoas podem estar indo lá, tirar informações, conhecendo o nosso colégio, porque como eu disse, lá no colégio nós temos um espaço muito bom, excelente o espaço lá, e nós vamos sim levar muitas dessas coisas que nós estamos aprendendo hoje, pro ano que vem, sim. Então, vale a pena os pais ir lá conhecer, prestigiar o nosso espaço, conhecer um pouco da nossa didática, essas dinâmicas, nós temos canal no YouTube, né? Onde são, porque nós temos adaptação total. Que é? Que é? Os vídeos, são os vídeos que nós postamos. Qual é o canal? Youtube.com barra? Patrícia Daniela. Ah, é? E Valkyria Salles. Valkyria Salles. Muito legal. Então lá nós postamos Valkyria com W, né? Isso, Valkyria com W, Salles com L só, e mesmo com essa pandemia nós estamos trabalhando todos os projetos, datas comemorativas, não deixamos passar nada em grão. Valkyria, não minta, hein? Esse tempo vai deixar saudade? Vai. Não deixa de ser um aprendizado, vai deixar saudade, sim, né? E tudo que a gente passa é uma experiência, e é uma experiência positiva também, com certeza. Muito legal. Olha, meninas, foi uma delícia estar conversando com vocês, muito obrigado, parabéns por esse trabalho que vocês desenvolvem lá no Colégio de Empreender, e sucesso. Até breve, espero vê-las aqui brevemente. Obrigada. E que seja breve também um retorno às aulas presenciais, né? Pra gente ver como é que vai ficar, essa é a mistura, né? Pois é. Com certeza. Vai ser muito, vai ser breve, né? Se 2020 já foi um ano diferente, 2021 promete. 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 Você é bom demais. Meninas, valeu. Obrigada. Obrigada. Essas foram as professoras Valquíria Alessandra, Valquíria Salles e a professora Patrícia Daniela, do Colégio Empreender, participando aqui do Conexão Itajubá, nas Ondas da Panorama. Tchau. Tchau. Tchau.